Professor, o sono pode interferir no ganho de adiposidade corporal? Eu sou o professor Dr. Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa pergunta pra você. Muito bem, a pergunta foi Professor, existe alguma relação entre sono e ganho de adiposidade corporal? E por que essa pergunta deve ter vindo, né? Que tem se tornado uma pergunta cada vez mais recorrente. Porque o que nós estamos observando, principalmente nesse momento que nós estamos passando eu estou gravando esse vídeo em julho de 2021 devido a todo esse problema que nós estamos passando aí de pandemia é que gradativamente as pessoas estão dormindo cada vez pior a qualidade do sono tem diminuído, a quantidade de horas de sono tem diminuído e paralelamente a isso a gente ainda observa que as pessoas estão ganhando peso corporal. Inclusive, tem um estudo que foi publicado em janeiro de 2021 que mostrou que o Brasil, é isso mesmo, o Brasil, o nosso país foi o primeiro país no mundo que a população mais ganhou peso corporal em função de tudo isso que está acontecendo. Bom, então olha aqui como é interessante. Primeira coisa, quando a gente fala de sono, existem duas variáveis básicas para você entender se um sono ele é bom ou se um sono ele é ruim. Então a primeira variável é a quantidade de horas que a pessoa dorme por noite, né? Então o recomendado é que as pessoas tenham pelo menos de 7 a 8 horas de sono por noite. Então, em geral, se você tem menos de 7 horas por noite, significa que você está dormindo menos do que o recomendável. Agora, se você dorme mais do que 8 horas por noite, significa que você está dormindo um pouquinho a mais do que é recomendável. Beleza? Legal. A segunda variável é uma variável ligada à qualidade do sono, né? Que é o nível de profundidade que você tem do sono. Porque veja, não adianta eu dormir, por exemplo, 7 horas por noite Se eu sou aquela pessoa que eu deito para dormir, aí o vizinho de cima dá descarga de noite, eu acordo. Ou acontece qualquer barulhinho na rua, passo um ônibus na rua, eu desperto. Então sabe aquela pessoa que deita para dormir e tem um sono muito leve, qualquer barulhinho, ela acorda e aí depois tem dificuldade para pegar no sono de novo? Então, isso é uma variável ligada à qualidade do sono, né? O sono tem várias fases de profundidade. E o ideal, o ideal é que as pessoas deitassem, pegassem no sono rapidamente, num sono profundo, onde ela não acordasse, por exemplo, com o vizinho dando descarga no apartamento de cima. Beleza? Então, legal. Então, olha o que acontece. Então, a combinação dessas duas variáveis, a qualidade do sono e o tempo do sono, formam aquilo que a gente chama de sono adequado ou de sono inadequado. Então, qual seria o ideal? O ideal seria você dormir de sete a oito horas por noite, num sono pesado, num sono reparador, que você realmente acaba descansando. A gente sabe que muitas vezes a grande maioria das pessoas, né, não tem, não consegue dormir sete ou oito horas por noite, não é porque elas não querem, é. É simplesmente porque muitas pessoas precisam acordar muito cedo para ir trabalhar, né, e moram distante do trabalho, então o tempo de deslocamento é muito considerável. Então, a gente sabe que, em geral, as pessoas vão dormir cinco horas por noite, seis horas por noite. Você que é da galera da Educação Física, eu sei que você trabalha até dez, onze horas da noite e acorda quatro horas da manhã. A gente sabe de tudo isso. Mas olha que interessante. Quando nós temos um sono inadequado, e aí inadequado, eu vou imaginar a pessoa que dorme menos horas do que o necessário, ou ela até dorme o necessário, porém ela dorme sempre acordando, beleza? Ela tem o sono leve. O que vai acontecer? O primeiro impacto que vai acontecer são a alteração em vários hormônios. Assim como altera meus hormônios aqui, quando eu estou gravando para você no YouTube, meu cachorro fica latindo aqui, porque ele está fazendo arte ali no sofá, e eu tenho que olhar para você, apresenta o tecido que eu tenho que falar ainda e olhar para o cachorro. Então, vamos lá. Sono inadequado altera hormônios. E todo mundo sabe aqui que quando você mexe com hormônio é complicado, porque os hormônios, eles regulam praticamente todas as atividades biológicas do corpo humano. E tem dois hormônios que são altamente impactados por um sono inadequado. Que é, primeiro, o hormônio chamado grelina, que é produzido pelo estômago, e segundo, um hormônio chamado leptina, que é produzido pela célula adiposa. Então, vamos lá. Quem é a grelina? É um hormônio produzido pelo estômago, e esse hormônio é liberado no sangue, e a grelina é um sinalizador para o cérebro. A grelina vai agir no hipotálamo, e hipotálamo é onde você tem o centro de regulação da fome, da saciedade, do peso corporal, do gasto calórico do corpo. Então, o hormônio grelina vai agir lá no hipotálamo, sinalizando o hipotálamo para que esse hipotálamo ative neurônios que produzam a sensação de fome. Então, quando você fala assim, nossa, tô com fome, é sinal que o estômago liberou grelina, grelina foi para o sangue, agiu no hipotálamo e estimulou as conexões nervosas responsáveis por formar essa sensação de fome. Eu aponto a gente e falo assim, nossa, eu tô com fome, o que tem para comer, beleza? Legal. E segundo, o hormônio leptina, que é um hormônio produzido pela célula adiposa, que também vai para o sangue, e também vai agir no hipotálamo, sinalizando o hipotálamo a questão da saciedade. Portanto, quando você tá comendo, né, você tá se alimentando lá, você fala assim, ah, estou satisfeito. Por que que você tem essa sensação? Não é só porque o teu estômago tá cheio, que você comeu pra caramba, mas é porque a leptina informou o cérebro que aquilo que você comeu já é suficiente pra manter o seu metabolismo, beleza? Então, o que que acontece? Eu acabo tendo, num sono inadequado, aumento da atividade do hormônio grelina e diminuição da atividade do hormônio leptina. Então, olha que loucura. Se eu tenho mais grelina, sinalizando o meu cérebro, então, durante o dia, é natural eu sentir mais fome. Então, eu vou sentir mais vezes fome ao longo do dia, e é provável que, dessas vezes que eu sentir fome, eu sinta uma fome numa magnitude maior. Sabe aquela sensação, nossa, parece que tem um buraco no estômago, preciso comer rápido. E, por outro lado, eu tenho a diminuição do hormônio leptina. Então, quer dizer que o meu cérebro vai demorar mais tempo pra entender que eu já comi o suficiente de energia pra manter as minhas atividades biológicas. Então, o que que vai acontecer em via de regra? O que vai acontecer é que o Big Tiger, que dorme pouco, durante o dia vai ter maior tendência de comer mais vezes, comer alimentos mais calóricos, vai sentir mais fome durante o dia, E, portanto, a ingestão alimentar vai sofrer uma mudança importante, que é, primeiro, vai passar a comer mais vezes por dia, vai aumentar o consumo calórico alimentar, vai passar a comer carboidrato simples, vai passar a aumentar a ingestão de gordura saturada, né? Porque quando você tá com fome, você não fala assim, ah, eu quero comer uma cenoura cozida, ah, eu quero comer um pepino, ah, tem brócolis, eu quero comer brócolis porque eu tô com fome. Não, quando você tá com fome, tu pensa em alimentos altamente calóricos, com alta densidade nutricional, portanto, você pensa em alimentos que tenham carboidrato simples e gordura saturada, e existe uma tendência natural de diminuir, por exemplo, o consumo de frutas e vegetais. Conclusão da história, a ingestão calórica vai aumentar, e o tipo de alimento em geral que as pessoas vão comer vai ser alimentos não tão saudáveis assim. Por outro lado, além de ter essas mudanças na ingestão alimentar, você vai ter essas mudanças em função de alteração de comportamentos. Então, comportamento alimentar, por exemplo, as pessoas vão ter maior tendência de fazer ingestão alimentar noturna, então, sabe aquela pessoa que de noite come muito? Sabe aquela pessoa que acorda de madrugada com fome e tem que comer alguma coisa em geral? Não é pepino que a pessoa vai comer? A pessoa vai comer alguma coisa com carboidrato simples ou alguma coisa mais calórica? E isso provoca também uma mudança hipotalâmica que regula o teu gasto energético ao longo do dia, e o seu gasto energético ao longo do dia vai ser ajustado para menos. E isso faz com que a pessoa tenha menos disposição, menos vontade para fazer atividade física e praticar exercício. Então, quando você coloca na balança, está comendo mais, mais calorias, mais carboidrato simples, mais gordura saturada, está fazendo menos movimento, o gasto energético caindo, é claro que o superávit em termos nutricionais vai acontecer, e você sabe que biologicamente, fisiologicamente, quando você tem excesso alimentar, excesso de caloria, excesso de carboidrato, o seu corpo tem mecanismos bioquímicos para transformar tudo isso em trigliceríde e armazenar na célula adiposa, e armazenando na célula adiposa vai aumentar a circunferência abdominal, vai aumentar o peso corporal, vai aumentar o percentual de gordura. Por isso que um dos grandes benefícios do exercício físico não é apenas o maquinário metabólico, não é apenas regular aqui a resposta hipotalâmica da percepção de fome, da percepção de saciedade, mas um dos grandes benefícios do exercício é justamente auxiliar na regulação desses hormônios que serão alterados por esse sono, número um, número dois. Outro papel importante do exercício é que quem faz exercício, em geral, dorme melhor. Em geral, tem um sono mais profundo, um sono mais reparador. E tendo um sono mais reparador, o que acontece? Também ajuda a regularizar esses hormônios, só para você ter uma ideia. Pessoas que mantêm esse sono inadequado, nesse exemplo que eu estou dando, por 10, 15 anos, assim, de forma contínua, a chance que a pessoa tem de se tornar diabética tipo 2 é elevada. Por isso que você está vendo, né, muitas pessoas estão se tornando diabéticas tipo 2 e um dos motivos é porque passou muito tempo dormindo mal. Por isso que é importante fazer exercício, porque você não tem um remédio só que regula tudo isso aqui para você. Agora exercício ajuda a regular. E sabe qual que é o mais interessante? É que você não precisa fazer exercício em alto volume e não precisa fazer exercício em alta intensidade para criar impacto importante na ação da leptina e ação da grelina. Basta você fazer com regularidade. Então, respondendo a pergunta aí da pessoa inscrita no canal, sim, dormir de forma inadequada está diretamente associada ao ganho de peso corporal aí ao longo do tempo. Beleza? Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Gostou dessa discussão? Deixe mais perguntas aqui, porque a sua pergunta pode virar um novo vídeo para o canal. E é o seguinte, ó, estou deixando na descrição desse vídeo um link especial que é só para você do YouTube para você conhecer o curso Masterclass Exercício Doença Crônica. O que eu ensino nesse curso? Como prescrever o exercício para as 15 doenças que mais crescem no Brasil. O curso, cara, o curso de edificação de 60 horas, tem 6 planilhas, tem vários módulos extras, 3 anos de acesso ilimitado. Então, clica agora no link para você conhecer esse curso. Beleza? Então, tamo junto. Não esqueça que dormir bem faz parte da manutenção do peso. E dormir mal é provável que ao longo do tempo você aumente o peso corporal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.